Olá, quero em meu nome e em nome da direção do Partido da Causa Operária convidar você, leitor do diário Causa Operária ou que nos acompanha pela internet no canal Causa Operária TV 24 horas no ar, a participar da campanha contra os ataques fascistas realizados contra o DCO o diário Causa Operária, o jornal diário do PCO na internet que está no ar desde 2003 no último dia 18, hackers, fascistas, inimigos da organização e da luta dos trabalhadores invadiram nosso site, apagaram mais de 4 mil matérias e tentaram de fato destruir o site inviabilizar o funcionamento desse órgão fundamental de luta dos trabalhadores da esquerda revolucionária no país diante disso, centenas de companheiros das mais diversas organizações de esquerda do Partido dos Trabalhadores, da CUT, do MST, da Central de Movimentos Populares de inúmeros sindicatos pelo país organizações populares, estudantis vem se manifestando para repudiar o ataque não só contra o DCO, mas contra toda a esquerda já que o ataque realizado contra o nosso site se soma a outras iniciativas contra os trabalhadores de ofensiva contra a esquerda, de censura de repressão e é por isso que é importante a mobilização de todos os trabalhadores de toda a juventude de todos aqueles que se posicionem contra esta medida quero convidar você a mandar o seu vídeo, a sua mensagem para que nos juntemos, nos somemos todos nessa campanha em defesa da liberdade da imprensa operária em defesa do diário Causa Operária e da imprensa, de toda a esquerda de toda a imprensa democrática participe da campanha mande o seu vídeo vamos levar adiante uma grande mobilização diante desse acontecimento e fortalecer a luta por uma imprensa livre, independente revolucionária, a serviço dos trabalhadores vamos lá vamos lá